E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Dama e Toclosita aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos fazer algo muito legal e divertido Só que antes de eu te contar Você aí precisa clicar no botão de gostei Se inscrever no canal E clicar no sininho Ativando todas as notificações Porque hoje nós vamos testar uma super moto Do Free Fire Aqui no GTA V Ih, tio, não me atropela não Eu sou o ET verdinho da Metoclosita Eu sou do bem Ih, que loucura é essa? Ô, tia, me dá uma carona, por favor Muito obrigado por me emprestar o seu carrinho Você é legal demais Vamos lá, seres humanos Nós vamos acelerados Para o local onde está A motinho do Free Fire E aí nós vamos testar essa moto E andar com ela E fazer umas coisas muito legais Ih, olha só Bandidagem aqui Os bandidos estão lutando contra a polícia Eu vou atropelar vocês Tome essa, seus bandidos Eu já ajudei vocês, policial Agora vocês se virem Porque eu tenho que ir diretamente Para a casa do nosso amigo Michael Pegar a super motinho do Free Fire Para a gente estar testando aqui rapidamente Tomara que essa moto seja muito veloz Bom, seres humanos Já estamos chegando até a casa do Michael Abre o portão, Michael Ah, ele não vai abrir o portão Porque ele é malvado Eu vou pular esse portão Eu só tenho que subir aqui em cima do carro Olha, eu estou resbalando Eu não estou conseguindo subir em cima do carro Agora eu consegui Vamos pular aqui Uou, pula Ih, eu não estou conseguindo pular esse portão não É muito alto Nós vamos ter que pular esse outro portãozinho aqui, ó Esse outro aqui Eu consegui E agora eu vou pegar a motinho Que deve estar aqui nesse estacionamento Ih, seres humanos A moto não está aqui não Será que o Michael controlou a gente? Istra Olha, acabei de encontrar Vejam só Está aqui do outro lado a motinho Provavelmente não tinha lugar na garagem Porque os carros estavam ocupando E ele colocou a moto ali do outro lado Olha só Que moto bonita, seres humanos Essa moto aqui É uma das mais legais que eu já vi Eu adorei essa motinho Agora nós vamos acelerar ela um monte Bom, primeiramente Nós vamos estar testando O top speed dessa motinho Eu vou ir para uma rua totalmente deserta Para nós acelerar muito rapidamente Essa moto aqui Bom, seres humanos Já chegamos na rua completamente deserta E nós vamos acelerar essa moto pra caramba Para ver qual é o top speed dela Tomara que ela seja muito rápida e veloz E nós já estamos a mais de 200 km por hora Isso é muito rápido Vamos ao litro Uou A motinho vai chegar a quase 300 km por hora Vamos lá, motinho Chega a 300 Vai Bateu 304 km por hora Essa moto aqui é muito veloz, seres humanos E eu tô curtindo muito ela Se você aí também tá curtindo Clica no botão de gostei E se inscreve aqui no canal Do Dami Tocosita Que nós estamos muito rapidamente Agora nós vamos testar se essa moto aqui É off-road, seres humanos Nós estamos subindo aqui até o topo do Monte Tílade Com essa incrível motinho E vamos ver se ela vai conseguir, hein Vamos lá E vamos lá Até agora essa motinho está se saindo muito bem Porque ela está sendo ótima pra subir o Monte Tílade Até vou usar nitro aqui porque eu tô me sentindo muito seguro Uou Subimos algumas pedras com a motinho E tá dando tudo certo Será que essa moto consegue voar? E não é que a motinho voa, seres humanos Ela voa muito alto Vai, motinho Você tem que subir Não descer o Monte Tílade Isso aí Vamos subindo Subindo Muito rapidamente Olha só Que legal isso daqui, seres humanos Tá sendo mega divertido Olha essa rampagem aqui que a gente acabou de fazer E nós já estamos quase no topo do Monte Tílade O que comprova que essa motinho aqui Ela é off-road, essa moto aqui do Free Fire Agora o que nós vamos fazer é uma super descida Aqui do Monte Tílade Com a motinha do Free Fire Será que essa moto vai se sair bem? Já comenta aí Ela sai sim Ou não se sai não Vamos lá, motinho Voa Isso Essa motinha aqui é muito doida Olha isso Ih Giropamos aqui Giropamos uma vez Giropamos duas vezes Mas tá tudo certo Tá dando tudo muito bem, seres humanos Porque essa moto aqui é realmente incrível E ela consegue voar Vai, motinho Você voa muito bem Vai, vai, vai Voa Isso Agora tem que parar Para, motinho Para, para Você precisa enfrentar o trem Vamos voltar ali Para enfrentar o trem Com essa motinha do Free Fire Para ver como que ela vai se sair Será que ela vai se sair bem? Vamos lá, motinho Lá tá vindo o trem Vamos parar aqui na frente dele E ver o que acontece Pode vir, trenzinho Pode vir O da Metocosita Não tem medo não Eita Ele ficou com a cara feia Ele tá arrastando Nossa Ele jogou a moto aqui pro lado Infelizmente Nós não conseguimos parar o trem com a moto Mas ela é muito boa Se você aí curtiu esse vídeo Clica no gostei E clica num desses videozinhos Que tá aparecendo aí Clica no gostei